Olá, boa noite. Preços das vacinas contra a gripe disparam nas clínicas particulares e muitas não têm mais estoques. Mais de meio milhão de contribuintes já entregaram a declaração do imposto de renda no Rio Grande do Sul. Os riscos e as vantagens de contratar crédito bancário em tempos de juros altos e um aplicativo que facilita o acesso a redes gratuitas de internet. Você vai ver agora os principais fatos do dia na capital e no interior do estado. Quatro pessoas foram presas hoje durante a sexta etapa da operação contra desmanches ilegais no estado. Os policiais vistoriaram estabelecimentos suspeitos na zona norte de Porto Alegre e em Viamão, município onde foram encontradas peças de veículos roubados. Todo o material sem procedência foi apreendido e encaminhado para reciclagem. Desde o início da operação, em fevereiro deste ano, 13 desmanches ilegais já foram fechados no Rio Grande do Sul. E é grande a procura pela vacina contra a gripe nas clínicas privadas de Porto Alegre. Em algumas delas, o estoque foi insuficiente para dar conta da procura. Onde há vacinas, os valores foram reajustados. E um alerta, quem vai procurar as clínicas deve evitar ficar em locais fechados com muitas pessoas. Isso para não aumentar o risco de contaminação pela doença. As portas nem abriram e já tem espera. Tem sido assim nas clínicas privadas de vacina de Porto Alegre. É que não tem vacina contra a gripe nesta clínica, que fica no shopping total desde sábado. As prestadoras de serviço, em geral, foram surpreendidas pela grande procura antecipada, depois dos casos de H1N1, inclusive com duas mortes. A gente realmente sabia que ela iria chegar logo em seguida da Páscoa, a gente recebeu ela, mas a gente não esperava a demanda que teve, né? A gente recebeu na segunda-feira um grande lote, e no sábado nós não tínhamos mais nada. Nesta outra clínica no bairro Menino Deus, o estoque chega ao fim ainda hoje. O que aumentou foi o preço. Ontem eu liguei para cá pedindo informação, era R$ 100 e tinha desconto de R$ 10 pelo IP. E hoje se chega aqui e não tem nenhum desconto e o valor também não é o mesmo. Quem ainda tem vacinas chegou a reajustar o valor em até 10% em relação à semana passada, com a renovação dos estoques. O valor dela aumentou, assim como os medicamentos. Então, quando nós conseguimos algum estoque a mais, já é com o valor atualizado. Na família de Dona Neuza, seis pessoas fizeram o investimento. É melhor deixar de fazer outras coisas e prevenir para a saúde, né? Na verdade, não gastar com doença depois. Exatamente. A Secretaria de Saúde do Estado alerta que deve ser evitada a aglomeração nas clínicas, onde pessoas não doentes podem ter contato com outras gripadas. Foram presas hoje em Pelotas 15 pessoas ligadas a uma empresa de segurança que, segundo o Ministério Público, agia como milícia armada. As investigações da Operação Braço Forte apontam que a NASP Portaria e Segurança sequestrava, agredia e torturava suspeitos de praticar crimes contra as propriedades que ela atendia. O grupo também teria arrombado residências e estabelecimentos comerciais de quem não utilizava o serviço para forçar novas contratações. A empresa pertence a um tenente da reserva da Brigada, que foi detido. Entre os presos, por suspeita de envolvimento no caso, está também o comandante da Brigada Militar de Pelotas, tenente-coronel André Luiz Pitã. Ele foi afastado do cargo. Dia quente e nublado, com previsão de trovoadas em Bagé. A temperatura varia entre 23 e 30 graus. Já em Pelotas, o sol aparece pela manhã, mas a chuva chega à tarde, com previsão de trovoadas. A máxima chega aos 33 graus. Condições semelhantes previstas para o litoral sul. Os termômetros devem registrar até 32 graus em Rio Grande. Ainda nesta edição, conheça um aplicativo que facilita o acesso a redes gratuitas de internet na capital gaúcha. E depois do intervalo, em tempos de juros altos, saiba quais os riscos e as vantagens dos empréstimos bancários. A gente mostra logo mais. Uma quarta-feira de verão, em pleno outono, com muito calor e nebulosidade variável em toda a região leste. Em Porto Alegre, a máxima deve chegar a 34 graus. Em Novo Hamburgo, os termômetros sobem ainda mais 36 graus. No litoral norte, o calor é um pouco mais ameno. A temperatura varia entre 23 e 31 graus em Tramandaí. Foi lançada hoje a 44ª edição do Prêmio Exportação do Rio Grande do Sul. Promovido por 19 instituições que representam o comércio exterior brasileiro, o prêmio homenageia empresas que se destacam no mercado. O almoço em Porto Alegre reuniu as principais lideranças empresariais do Estado. O evento contou com a presença do ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Armando Monteiro. Mais de meio milhão de contribuintes já entregaram a declaração do Imposto de Renda no Rio Grande do Sul. Em todo o país já passa de 7 milhões e 400 mil o número de documentos encaminhados à Receita Federal. O prazo para acertar as contas com o Leão termina em 29 de abril. Aqui no Estado são aguardadas 2 milhões de declarações este ano. Ficou mais fácil preencher os dados para a declaração. Ela pode ser feita pelo computador por meio de programas disponíveis no site da Receita Federal. Mas sempre há uma grande parte da população que deixa para os últimos dias. Ainda não. Tem que fazer ainda. Fazer hoje, entregar hoje. Pretendo fazer, né? Mas o Leão não perdoa, né? Foram entregues 512 mil declarações, um pouco mais de 25% da expectativa de recepção, o que é normal em relação aos anteriores, embora seja indesejável, porque passou metade do tempo e faltam 3 quartos dos contribuintes. 75% dos gaúchos ainda precisam entregar a declaração de imposto de renda até o dia 29 de abril. Quem perder o prazo estará sujeito a uma multa de 1% do valor devido, que tem valor mínimo de R$ 165,74. Por isso, é importante entregar logo e não deixar para os últimos dias, quando o sistema da Receita pode enfrentar congestionamento. Os sete lotes de restituição vão ser liberados no dia 15 de cada mês, a partir de junho. Começou a valer hoje o reajuste no preço dos táxis da capital. A bandeirada subiu 2,95%, passando de R$ 5,02 para R$ 5,18. A nova tabela reajusta também o valor do quilômetro rodado, que passa para R$ 2,59 na bandeira 1 e R$ 3,36 na bandeira 2. Este é o segundo aumento do ano. O primeiro ocorreu em janeiro e foi de 7,8%. E agora uma correção. Ao contrário do que dissemos ontem no segunda edição, a tarifa de ônibus de canoas não subiu para R$ 4,00. Esse é o preço atual do transporte seletivo do município. A passagem de ônibus está custando R$ 3,30. O reajuste de 11,7% nas tarifas do transporte público da cidade entrou em vigor no domingo. E em tempos de reajuste, dinheiro curto, juros altos, é preciso ter cuidado na contratação de empréstimos. Buscar alternativas de crédito para sanar dívidas pode sim ser interessante. Mas é preciso planejamento para evitar o famoso efeito bola de neve nas contas. Contas, compras, imprevistos. Quando o dinheiro no bolso não é suficiente para todos os gastos, a saída parece ser uma só, o empréstimo. O empréstimo acho que é corriqueiro, ainda mais o Estado recebendo parcelado. Todo mundo está se recorrendo, pelo menos de alguma forma, tendo que pegar empréstimo ou então os juros rotativos do cartão de crédito. Nesse período de crise é interessante recorrer a um empréstimo, normalmente para fazer pagamento, fazer frente a outras dívidas com juros mais altos. O empréstimo direto na conta e o consignado são as melhores opções para quem não tem disciplina financeira e quer fugir do endividamento. As parcelas são debitadas automaticamente da conta ou do contra-cheque e as taxas são mais baixas. Já com o cartão de crédito e o cheque especial é preciso cuidado redobrado devido aos juros altos. Uma pesquisa do SPC divulgada em março aponta que 6 em cada 10 brasileiros não tem clareza sobre suas dívidas. Nesses casos, pedir um empréstimo pode ser perigoso. Antes de recorrer ao crédito, a recomendação é fazer um bom planejamento. Os empréstimos mais fáceis, eles acabam sendo, tem que ter bastante cuidado com eles para ver se a taxa de juros daquela modalidade está em linha com o mercado. E sempre olhando, procurando olhar não apenas a taxa nominal de juros, mas a taxa efetiva, que é depois de todas as despesas, é a taxa que realmente ela vai acabar pagando no financiamento. Fernando nem gosta de lembrar da época em que buscou o empréstimo para colocar as contas em ordem. Teve noites que eu nem conseguia dormir praticamente, pensando como que eu ia pagar aqueles empréstimos que eu tinha feito. Foi muito difícil. Hoje em dia você cuida mais dos gastos, por exemplo? Graças a Deus eu tenho uma organização muito grande agora financeiramente, cuido mais dos valores, me preocupo mais com o que eu vou gastar, para que eu vou gastar, por que eu vou gastar. Dezenas de caminhões cegonhas fizeram hoje um protesto na região metropolitana. Os cegonheiros cobram a correção da tabela do frete, que estaria com valor defasado em 20%. Com a produção das montadoras em baixa, o objetivo também era chamar a atenção para as dificuldades enfrentadas pelas pequenas transportadoras. Por volta das 10 da manhã, a carreata deixou a fábrica da General Motors em Gravataí e em fila indiana percorreu 50 quilômetros até o aeroporto Salgado Filho, na capital. Não houve congestionamento. A quarta-feira terá tempo instável em Uruguaiana, com possibilidade de pancadas de chuva a qualquer hora. A temperatura chega a 29 graus. Em São Borja, céu parcialmente nublado, sem previsão de chuva. Faz calor, máxima de 33 graus. Já em Alegrete, a previsão é de tempo instável. A mínima prevista é de 24 e a máxima de 31 graus. E veja depois do intervalo um aplicativo que facilita o acesso a redes gratuitas de internet em Porto Alegre. Nós já voltamos. A quarta-feira será quente, com muitas nuvens no céu e alguns períodos de sol em Santa Cruz do Sul. A máxima chega a 34 graus. Em Santa Maria, o sol aparece pela manhã, mas a nebulosidade aumenta e chove à tarde. Máxima de 32. Mesma previsão para Cachoeira do Sul, onde as temperaturas oscilam entre 25 e 33 graus. As vendas dos supermercados gaúchos tiveram queda real de 1,91% no ano passado. É a primeira em 10 anos. O faturamento até aumentou em relação a 2014. Passou dos 26 bilhões de reais. Mas quando despontada a inflação do período, o resultado é negativo. O balanço foi divulgado hoje pela Associação Gaúcha de Supermercados. Segundo a Agas, a queda no poder de compra dos consumidores, o aumento do desemprego e o maior endividamento das famílias estão entre as causas da retração. Na era da internet, nada melhor do que acessar a web de graça, né? Aqui em Porto Alegre, um aplicativo para tablets e smartphones identifica redes Wi-Fi gratuitas. O programa Porto Alegre Livre conta com 15 instituições apoiadoras e 12 empresas parceiras. E já tem muita gente navegando com a utilização desses pontos públicos. Dá só uma olhada. A proposta é simples, demonstrar no mapa da cidade onde há internet livre, tanto em locais públicos quanto nas instituições e empresas parceiras. Acho que é uma ótima ideia, afinal o Wi-Fi sempre é bom, não gasta 3G, acho que é muito bom. Eu sabia que tem Wi-Fi livre em vários pontos da cidade, sim, mas eu desconhecia o aplicativo. Mas vários pontos eu já sabia, isso sim, eu sempre uso. A ferramenta está disponível sem custo nas lojas de aplicativos da Apple e Google Play. Nós temos hoje em Porto Alegre 61 locais que disponibilizam mais de 150 redes abertas, tanto da prefeitura como de empresas e entidades empresariais e sindicais que estão compartilhando no projeto Porto Alegre Livre. No site Porto Alegre Livre é possível encontrar a lista com todos os lugares onde existe conexão liberada. Ali também há explicações de como as empresas podem ser apoiadoras do projeto. Nem a Serra Gaúcha escapa do calor fora de época. Em Caxias do Sul, a quarta-feira terá sol entre muitas nuvens e temperaturas chegando aos 30 graus. Mesma previsão para Passo Fundo, onde os termômetros registram mínima de 21 e máxima de 31 graus. Tempo abafado também em Ijuí, onde a máxima prevista é de 32 graus. Uma doença silenciosa. A depressão é uma das principais causas de afastamento do trabalho. Um problema que afeta quase 8% da população brasileira adulta, mas que pode ser combatido com a ajuda da família, amigos e dos empregadores. A reportagem é da TV Fevalha. Em 2015, cerca de 11 milhões de brasileiros foram diagnosticados com depressão, segundo dados do IBGE. E no país todo, foi o Rio Grande do Sul o estado que mais registrou casos da doença. Aqui, 13,2% da população com mais de 18 anos foi diagnosticada com depressão. Doença essa que, segundo a Organização Mundial da Saúde, ocupa o segundo lugar dentre as doenças que mais causam afastamento no trabalho. E a projeção é de que até 2020 ela esteja no topo da lista. É uma doença, e é uma doença silenciosa, sem sombra de dúvida. E principalmente porque não se tem como ter uma previsibilidade da ocorrência dela. Embora a depressão afaste muitas pessoas do trabalho, na maioria das vezes não é dentro dele que a doença se desenvolve. Conforme o psicólogo Telmo, a coisa é muito mais complexa. De fato, a rotina profissional é um fator agravante da depressão. Mas com a correria do dia a dia, as pessoas têm cada vez menos tempo para si mesmas. E é assim, fora do trabalho, que elas vão adquirindo transtornos psicológicos. O local do trabalho é um desencadeante, sem sombra de dúvida. E principalmente pela falta de expectativa de melhoria, de crescimento, de promoção. Isso tudo vai acarretando no funcionário uma série de situações desconfortáveis, que poderão terminar com o episódio de uma depressão. Quem vê este senhor lendo tranquilamente um livro, nem imagina as dificuldades que ele enfrentou há dois anos atrás. Seu Mário passou por um momento depressivo que acabou desencadeando um lapso de memória. Foi de ter muita coisa na cabeça, muita preocupação. Eu não dividia com as pessoas o que eu sentia. Houve uma perda muito ruim para mim, que foi a perda da minha mãe. Então, eu comecei a me fechar para as pessoas, dentro de casa, com a minha esposa. E aquilo eu comecei a me fechar. E eu, sei lá, meu cérebro começou a acumular muita coisa. Eu pensei, como é que eu vou resolver uma coisa? Como é que eu vou resolver outra? Mas nunca dividia com outras pessoas o que eu sentia, os problemas que estavam me passando na minha cabeça. O transtorno depressivo do seu Mário foi desenvolvido fora do trabalho. Mas foi dentro do ambiente profissional que ele percebeu que precisava de ajuda. Foi aí que eles começaram a ver. Daí, depois, eu cheguei até a frente da médica do trabalho. Aí, ela logo viu, olha, ele está em surto, realmente. Está um desvio mental aí, realmente. Mas, na verdade, eu fazia as coisas assim, fora de mim. O apoio que seu Mário ganhou dentro da empresa na qual ele trabalha fez toda a diferença para que ele pudesse dar a volta por cima. Eu sentia que era um grupo grande, tudo fechado, em prol de ver o Mário voltar ao normal. E aquilo tudo foi me ajudando, sabe? E eu vim voltando e aí vim com força total, porque eu sentia que tinha alguma coisa errada comigo também. Mesmo com uma rotina de trabalho intensa, as pessoas devem prestar atenção à saúde, já que fatores simples podem fazer toda a diferença. Como diz o ditado, é melhor prevenir do que remediar. Uma das, hoje, práticas é assim, que a pessoa tenha, por exemplo, bons hábitos de vida, fora da empresa também. E que a empresa, na medida do possível, proporcione ginástica laboral, isso é muito saudável, capacitações constantes, integrações, esses movimentos de integração entre vários setores, para que o funcionário também se sinta valorizado, além de respeitado profissionalmente. E quando a dificuldade é causada pelo desemprego, muita gente apela para a fé. Mais de 2.500 pessoas participaram hoje da bênção de Nossa Senhora do Trabalho, no centro de Porto Alegre. Neste mês, a Capital celebra mais uma edição da festa em homenagem à Padroeira dos Trabalhadores. Não faltaram carteiras de trabalho e demonstrações de fé. Na bênção coletiva, devotos de todos os cantos transformaram a Esquina Democrática num altar para a Santa do Trabalho. Tem que ter fé. Tem que ter fé na nossa senhora do trabalho. Eu sempre peço para ela e consigo. Agora eu sou desempregado, mas eu consigo emprego. Mas os devotos não vieram somente em busca de emprego. Entre os que têm fé, o pedido por um empurrãozinho na carreira também chegou aos ouvidos da santinha. Pedir para, assim, onde eu trabalho, para ser fiscal de caixa, ganhar uma promoção, né? Para o vigário que conduziu a bênção, mais do que nunca, as pessoas precisam se apegar à fé para vencer esse momento de crise no país. A gente apresenta a devoção à Nossa Senhora do Trabalho como um recurso de fé e de espiritualidade que nós acreditamos realmente que pode vir em auxílio de pessoas que, nesse momento, passam por essas dificuldades. Uma nova bênção com a presença da imagem está marcada para o dia 13 deste mês no mercado público. Nós voltamos amanhã, às 7 da noite, com novas informações. Uma ótima noite para você e até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho